E aí, Kel, aquele abraço, sai com a minha professora aqui do coração, não manda mais. Levava meu DVD, viu, mano? E aí, Kel, sempre estamos aí, você me ajudou com tudo, quando eu precisava, nas aulas, no espacinho, estamos aí. E aí, Kel, beleza? Meu nome é Camila, sempre que eu precisei de você você tava aí, então quero que continue sempre assim, nossa amizade prevalece. Bom, meu nome é Michel, comecei a dançar aqui. Antes eu não sabia dançar, mas aqui eu aprendi o que é dança. Bom, Kel, ele me ensinou o que é dança. Dança, de verdade, vem do espírito, vem da alma. Oi, Kelzinho. Bom, o que eu tenho pra te falar são por poucas palavras que a gente expressa o sentimento. Mas você sabe o quanto você é importante não só pra gente, mas pra todo o pessoal dos seus alunos. Todos esses que não só gostam de você, mas sim que te amam. Que não identificam você como um amigo ou como um professor, mas sim como um irmão de verdade. Beijão. Fabi. Olá, eu sou a Dani. Eu só tenho a dizer do Kel, algo que eu venho escutando há mais de três anos. O Kel é um cara parceiro, o Kel é um professor maravilhoso. O Kel é amigo pra toda hora e a gente sempre fecha com ele. É isso aí. Dani. Meu nome é Maiara, Thay, eu te amo. Meu nome é Thaís, eu não tenho palavras pra expressar o que eu sinto pro Kel, mas, Kel, eu te amo. Thaís. Clarissa, Kel, eu quero te dizer que não foi só com você que eu aprendi a dançar, mas sim aprender como uma aluna deve respeitar algum professor. Não como amiga, mas sim como companheira do senhor. Eu te amo. Larissa. Bom, vamos dizer desse professor que é incrível, bastante extrovertido e tudo mais. Quero que você siga em frente, dando suas aulas. Enfim, só. Érica. Kel, não há nem palavras pra dizer o tanto que você é tão importante na minha vida, por isso eu te amo. Muito obrigada por esse dia maravilhoso. Solange. Obrigada.